Oi, oi, gente! Hoje eu vim gravar a nossa segunda abertura de caixa do ciclo 14 de 2018 E tem duas caixinhas, eu passei 123 pontos, tem empório aqui e eu vou mostrar pra vocês Eu já tô deixando as caixas abertas, gente, porque é um sacrifício, né? Olha, tem Ecos Maracujá, que tá na promoção do ciclo 14, vem o resfio, né? Ó, o resfio Tem o Ecos Andiroba, que também já vai pra minha cliente Erika, vai esse e o Castanha, tá? Castanha, gente, maravilhoso Aqui são amostras do Ecos Maracujá que eu comprei e do Moravita e do Luna Intenso, tá? Aqui é um rolon do lima e flor de laranjeira Que eu não sei porque tá aqui, porque eu peguei, mas tá aqui Será que eu pedi duas vezes sem saber, Jesus Cristo? Que tem o de erva doce... Ah, não, tá certo! É encomenda também, gente, tô viajando Uma encomenda foi da minha prima E essa outra encomenda é dos meus vizinhos aqui do lado também, tá? Um de cada um Tô viajando Aqui é o Ecos Pitanga, que tá ganhando o refio, tá? O refio não tá aqui E o Ecos Açaí, que também tem o refio, também não está aqui, deve estar na outra caixa Aí, gente, tinha um sabonete... Ai, eu não tô doida Homem Madeiras, eu sabia que era o Homem Madeiras Sabonete do Homem Madeiras, que tava no Empório Eu peguei... Por aqui não dá pra sentir muito, não Mas a validade dele é 19 de 4 de 2020 Tá ótimo, tá? Então, 19 de 4 de 2020 Não vai dar pra ver, mas eu mostro nessa aqui 2, 4 e 6 Eu comprei pra montar kit, tá, gente? Pra dar de brinde Aqui é o hidratante do nosso Pecan e Karité Que estava lá no Empório Que eu peguei, eu acho essa cor linda, né, gente? Que embalagem linda Eu espero que o hidratante seja tão bom quanto ele é bonito Então eu peguei 11 ou 10 ou 11 Então aqui tem 1, 2... Eu vou deixar aqui na caixa pra tirar 3, 4, 5, 6, 7 Tem 7 aqui, tá? Então são 7 E tem mais uma caixinha Foram 2 caixas 8, 9 E 10 Gente, eu vou abrir um desse Pra mim, pra fazer demonstração Então, vamos ver se ele é gostoso Vamos lá Como ele é novo, né? Tá saindo... Gente, ele é bem grossinho Ele é bem consistente, tá? E vamos ver o cheirinho Ai, gente Cheirinho super ok Um cheirinho gostoso Agradável Que não é difícil de agradar a ninguém É um cheirinho bem Tranquilo Não vai atrapalhar na sua perfumação Muito gostoso Eu gostei muito Esse daqui é o shampoo 2 em 1 Vapt Vult Do Nature Pedido de cliente Que gracinha, né? Eu gosto muito Ai, ele vem uns adesivinhos Olha que fofura Ai, que chuchu Ó Vem uns adesivinhos É pedido de cliente, tá? Deixa eu pôr aqui Aqui É o O Cuba Da minha cliente Érica Que eu tenho certeza Que ela vai ver essa abertura de caixa Porque ela não perde uma Aqui é o refil do açaí Que eu já mostrei O refil do Pitanga Que está em promoção, né? Compra O hidratante Ganha o refil Vale pontos Sacola E aqui As nossas amigas Fitas do humor Ai Gente Eu prometo Que eu não vou mais Comprar sacola Tem duas sacolas aqui Meu Deus E aqui Gente São As miniaturas Que estavam no empório Tá? Eu peguei três Não peguei mais Mas, gente Vou abrir com vocês São as miniaturas Que tivemos No dia dos pais Tá? Eu já vendi Uma Para a minha cliente Anne Que vai estar aqui assistindo Um beijo, Anne Eu queria conseguir Abrir aqui Para mostrar Para vocês Essas amostrinhas Eu sei Que tem muita gente Que comenta Nos meus vídeos Que ama amostras A amostra é um mimo Né, gente Fala a verdade Então, assim Eu sei que vocês vão gostar de ver Tá? Eu vou tirar aqui Porque eu sei que a Anne Vai ficar curiosa Não tem problema Porque as embalagens Dos perfumes Estão lacradas Esse é um plástico Só do Vem na caixinha assim Tá? Vem a descrição Deles aqui atrás E vem, gente Os três Caiaques Olha que lindo Caiaque Pulso Tradicional Pulso E o Urbe Olha que lindo, gente Lindo, lindo, lindo Tá? Então, para quem ama miniatura É muito legal Para dar de presente É muito legal Porque nós temos 75ml de perfume São miniaturas Mas a pessoa tem 75ml de miniaturas Foi esse o meu pedido Segundo pedido Do ciclo 14 Espero que vocês tenham gostado Se você está aqui Nos meus vídeos E você não é inscrito No canal Já se inscreva Já deixe seu like Ativa o sininho Para você ficar por dentro Das novidades E se você é consumidor E quer comprar comigo Você pode comprar Entrando em contato comigo Eu te mando pelos correios Ou você pode comprar Pelo meu Rede Natura Que é Redenatura.net Barra Espaco Barra Carol Martins Eu vou deixar O link aqui Na descrição do vídeo Se você quiser comprar comigo Eu vou ficar muito feliz Por hoje é só Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau